Oi minha amiga, tudo bem? Miga, vamos hoje de paletinhas da Colortrend de Dona Senhora Avon Se você gosta de maquiagem, se você gosta de produtos da Dona Avon Você está no lugar certo, então já se inscreve aqui nesse canal Deixa o like lindo, maravilhoso, cheiroso da nossa vida, do nosso amorzão Eu sempre venho com produtos da Dona Avon aqui, então se inscreve, fica por aqui E vamos começar mostrando essas paletinhas que é muito amor, né gente? Essas paletinhas são a coisa mais fofa da vida, olha É uma mini coleção que eu tenho, tá faltando um, que é lançamento, olha que lindas Vou mostrar um por um, eu não achei todas na revista, tá? Na campanha 5, que é essa campanha que tá falando pra mim, ó Eu não achei todas aqui, eu achei só de sobrancelha E tem uma aqui que é lançamento, tá? Vou mostrar pra vocês que eu também quero ela Não lembro qual recebi primeiro Tem umas aqui que a Cintia me enviou, que inclusive a Cintia é multimarcas Tem uma loja muito boa da Avon, tá? O link tá aqui embaixo da lojinha dela, tem umas promoções ótimas E aí, algumas das paletinhas ela me enviou e outras eu comprei Eu vou começar mostrando essa Electric Look Quem é que tem essa Electric Look? Gente, vai comentando aí se vocês têm Essa embalagem, gente, é muito amorzinho, né? Super resistente, ó Elas são super fortes, assim, super resistentes Não quebra fácil É um acrílico bem duro, bem forte E esse, como eu disse, é o Electric Look, né? Avon Color Trend, que tem essas corzinhas, ó Eu vou tá fazendo swatch de todas essas cores A única cor cintilante que tem é esse e esse daqui, ó O restante é tudo opaco, tá? Vou começar fazendo o swatch aqui desse azul Olha que lindo É muito lindo Aí tem o branquinho, que fica do lado Que ele também é meio cintilante, ó Laranja Ah, o laranja também é meio cintilante, mas bem pouco Ó, o laranja Depois tem um rosinha claro Olha Aí temos Deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver Ó Viram? E temos um rosinha mais escuro Opaco Ó E um lilás, que eu acho a coisa mais linda esse lilás Olha, que lindo Olha como eles são pigmentados E eu tô sem primer, tô sem nada Tá? É eles puro, ó Pra vocês verem como é pigmentado as cores dessas paletinhas Por que que eu vim mostrar, fazer esse vídeo, gente? Porque eu sei que tem gente que olha na revista e não dá nada pra eles, né? Mas eles são ótimos Olha esse pigmento sem primer Que coisa mais linda Essa daqui é uma das que eu mais gosto e mais uso Porque tem essa cor aqui que eu amo, né? Acho ela muito linda E eu adoro Gente, olha que coisa linda Pro verão agora, arrasar Então essa é a Electric Look que eu adoro Vamos para a próxima Essa eu também gosto Mas essa, ela é mais chique mesmo, né? Chama Chic Look Essa daqui, ó E ela tem umas cores mais cintilantes Acho que todas são cintilantes Deixa eu ver É Só uma não é cintilante O restante todas são cintilantes, ó Tão vendo? Só esse rosinha aqui, ó Que não é Mas o restante tudo é metálico e cintilante, ó Vamos para os rosas Ai, gente, eu amo esse Esse é o Chic Look Ó, Chic Look Eu também gosto dele Mas ele é uma coisa mais Mais metal, assim, sabe? Ó, esse daqui é o roxinho Depois tem o verde Ó Sombra cintilante Ou sombra com glitter Eles tendem realmente a ser mais pigmentado, né? Aí tem esse daqui que é um rosinha É tipo um rosa queimado Só que ele é opaco, ó Tá vendo? Que esse aqui já é mais opaco Aí temos do lado Que é o cake Que cor que seria isso, gente? Um chumbo Ó Tá vendo? Vou colocar aqui também Ó Tão pigmentado quanto o outro Ó Aí depois nós temos esse que é tipo um bronzer Ó E por último Um prateado Que eu acho lindíssimo Olha só Deixa eu pegar mais um pouquinho Ó Lindo, lindo, lindo Esses também Bem pigmentados, olha Bem bonitos Também não Olha o brilho que ele tem Olha que brilho bonito Que tem esse prata Eu adoro esse prata, gente É muito bonito Essa paletinha também Eu usaria ela mais pra festa Com evento que eu fosse tocar, sabe? Mas eu adoro ela Linda Então essa é a Chique Look Color Trend Avon Vamos pra próxima Essa eu acho ela muito maravilhosa Que é a Astro Look Ó Você viu que é uma coleção, né? Todos eles terminam com look Chique Look Electric Look Astro Look Esse Astro Look foi o último que eu comprei Gente, olha que paleta linda Amiga de Deus Olha essa paleta Ela é toda no brilho, olha Nossa, essa daqui eu uso muito Assim, muito bonita Tá vendo? Astro Look Lembra mesmo, né? Mil Galáxias assim, né? Aquela coisa bem brilhante De céu estrelado Vamos para o Swat Tem esse mais escurinho aqui Tipo um cinza escuro, ó Mas ele também tem uns brilhinhos Tá vendo? Aí depois tem esse azul Que eu acho lindo Uhum Olha que lindo Eu amo azul, gente É a minha cor preferida Depois tem o rosinha Olha o rosinha Que lindo Aí tem um prata Que eu também acho muito bonito Ó Que eu gosto de colocar ele Para iluminar embaixo da sobrancelha Olha aqui o prata No dedinho Que lindo Vou pôr aqui no braço Para vocês poderem ver melhor Olha Que coisa linda Aí depois Tem um cinza Já bem brilhante, né? Deixa eu limpar a minha mão aqui direito Gente, tirar tudo o resíduo aqui Ó Tem o cinza Ai que lindo, gente Olha esse cinza É muito lindo, né? E por último Um roxinho Que também tem um brilhinho Ó Esses dois O roxo Ó E o prata Que eu acho lindo Prata Cinza, né? Esse aqui é o cinza É Um cinza com bastante brilho, ó Ele é lindo demais Essa paleta Nossa, eu amo essa paleta É a segunda que eu mais gosto Olha Que coisa mais maravilhosa Me fala, amiga Que não é lindo? Me fala que eu sei Que você virar o catálogo Não dá nada para essa paletinha Quando você ver no catálogo Eu também sou dessa, amiga Mas olha que É muito linda Então essa é a Astrolook, tá? Que é uma das minhas preferidas Aí a que nós temos aqui Ela não é de sombra Ela é de sobrancelha Que eu também uso como sombra Adoro também como sombra Ó, tô limpando o braço Mesmo assim não sai, ó Tão pigmentado que é Tá vendo? Só com demaquilante mesmo Que vai sair isso aqui Que é de sobrancelha Olha só, gente I love sobrancelha Mas eu uso ele também como sombra Principalmente esse marrom aqui, ó Eu uso como sombra E como iluminador Esse marrom aqui Eu gosto de fazer somadão E esse daqui Eu uso ele como iluminador, gente Olha Ele funciona muito como iluminador Eu uso ele mais como iluminador Do que qualquer outra coisa Olha só como ele ilumina Fica bonito Ai, eu adoro ele Ele é portátil assim, né? Pequenininho Leva para fazer sobrancelha E você já usa como iluminador também Olha que bonito que fica Eu amo Aqui embaixo da sobrancelha também Eu gosto de iluminar com ele, ó Olha como é que fica bonito Sim, amiga Ó Tudo aqui Olha só que coisa linda que fica Olha esse glow Vamos fazer um swatch, ó O marrom Olha como ele é pigmentado Esse marrom, gente Ele é bem forte Depois tem o preto É um preto? É um preto Ó Marrom, preto E esse brilho Que maravilhoso, né? Que a gente usa como iluminador Olha que coisa linda, gente Dá para usar como sombra Tranquilamente O preto também dá para usar como sombra Muito lindo Então você usa como Para sobrancelha E também usa como sombra Né? O bom que você tem aí uma paletinha dois em um Eu faço tudo virar dois em um, né? Olha só que lindo, gente Como é pigmentado E isso aqui sem primer Sem fixador Sem nada Ele puro Para vocês verem como eles são bons Super pigmentado Eu amo essa paleta Principalmente pela praticidade dela E dela servir também como sombra para mim Como iluminador Olha, fica muito bonito Então eu adoro essa paleta Acho que é um dos melhores produtos Que a Colortrend lançou Essas paletinhas aqui de sobrancelha Eu acho ela até melhor Que aquela outra mais cara Vocês querem um vídeo de comparação? O que vocês acham? Um vídeo de comparação Essa aqui mais baratinha Com aquela mais cara Comenta aqui embaixo E aí nós temos aqui no catálogo Um lançamento Ah, gente Essa daqui Tem um valor no catálogo, tá? Tá R$32,99 Não tá na promoção É o preço real dela E esses produtos da Colortrend Sempre entram em promoção É só ficar de olho mesmo, ó Aí fala assim, ó Paleta de sobrancelha Duas cores escuras Para preencher as falhas E uma cor clara Para iluminar Acima das sobrancelhas Mas a gente também usa como iluminador Também usa como sombra Tá R$32,99, tá? Essa é a paletinha Aí eu vou mostrar para vocês Outra paletinha de sombra Também dessa coleção aí Que tá... Olha só, gente Eu quero ela Ela foi lançamento Mais passado, ó R$24,99 Foi isso mesmo que eu paguei Mais ou menos Nessas paletinhas aqui De sombra, ó Essa mais coloridinha Para o verão, tá vendo? Ai, eu quero muito ela, gente Para fazer coleção, ó Paleta de sombra Cores incríveis Para você criar looks Super colorido Não tenha medo de usar E se jogue nas possibilidades Essa chama Fruit Look Essa que se chama Fruit Look Então todos eles Têm um look no final Que é a marca aí da linha, né? Ai, gente Eu quero, amiga Quero muito Nesse valor mesmo De R$25,00, tá? Se quiser procurar aqui Se tem mais paletinhas Mas não tem São só essas mesmo Cara, amiga Minha coleçãozinha, né? Falta aquela coloridinha Mas eu amo essas paletas Eu acho que elas são lindas E ótimas Pequenininhas Assim, ó Dá para levar em qualquer lugar Para usar também De várias formas Então eu adoro Essas paletinhas Se você está com medo De comprar, minha amiga Pode perder o medo Porque elas valem Muito a pena ter Porque você consegue Usar elas de várias formas, tá? Compre uma corzinha Que você vê Aliás, compra a paletinha Que você vê Que você vai usar mais Não precisa ter todas, tá? Mas pode comprar Que você vê Que você vai usar mais Que você gosta mais Gostou? Deixa o like Que lindo, maravilhoso Se inscreve no canal, tá? Vamos fazer vídeo Comparação, sim Dessas paletinhas aqui De sobrancelha Que eu adoro Eu tenho outra da Avon Vou dar pra vocês Peraí Essa daqui, ó Essa daqui é mais chique Tá vendo? Ela é mais caro Então vamos fazer aí um vídeo Uma batalha Com essas duas paletinhas Com essas duas paletinhas aqui De sobrancelha Da Dona Avon O que vocês acham? Comentem muito Vai lá no Instagram, minha amiga Eu vou postar uma fotinha De todas essas paletinhas No Instagram Então vai lá Já me segue Pra gente conversar Eu respondo todo mundo Lá no Instagram Com muito prazer Com muito amor E a gente se encontra No próximo vídeo Minha vida Coisa linda Um beijo Nesse coração cheiroso Da minha vida inteira E a gente se encontra amanhã Estaremos juntas novamente Minha amiga Eu tô antes de casa Te espero Beijo até lá